É isso aí Como a gente achou ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pela rua Ninguém me perdou na rua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso Eu não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não sabe dizer a verdade Isso aí é um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Não me canso Eu não vou parar De te olhar 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 Eu não me canso Eu não vou parar De te olhar De te olhar Eu não vou parar Oh, you were someone waiting for me When I found the lover To carry more than just my secret To carry love, to carry children on my own We just still keep where we're so in love Fighting the game, oh, I will not be alright This time, darling, you kiss me slow Your heart is on my own I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you saw you look a man I whispered around the night, my friend But you heard it You look perfect tonight 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 Amém.